Como não amar o casal mais lindo do Clash of Clans, o Rei Bárbaro e a Rainha Arqueira, mas e se você fosse impedido de atacar com eles na guerra? Foi isso que aconteceu lá no Torneio dos Inscritos nessa terceira fase galera, então gente, bora pro vídeo! Então vamos lá galera, aqui começa a terceira fase da terceira temporada do Torneio dos Inscritos, e você que é a primeira vez que está vendo essa série, Bom, aí embaixo eu vou deixar um link com um playlist de episódios na descrição, tem as regras, tem explicação, tem tudinho, mas um breve resumo o que acontece, é o Rono 200 inscritos no clã, e à medida que as fases vão passando, eles vão sendo eliminados, os piores de cada fase, e hoje galera, a gente está na terceira, e eles não puderam usar nenhum herói, então no primeiro ataque aí temos o Dico Barbudo, que está usando a estratégia de Gol e Rog, basicamente aquela estratégia de corredor, onde você leva os seus golems até as defesas, destrói o máximo possível que você conseguir, e quando tiver um pouquinho limpo, você manda os seus corredores, só que assim, é complicado, porque você não tem heróis, e velho, fazer ataques sem heróis é um inferno, ainda mais quando você está no Torneio dos Inscritos, porque cara, pra você passar de fase, você tem que ter um bom desempenho, não adianta você, sei lá, fazer um ataque uma estrela, ou outro ataque uma estrela, que provavelmente você não vai passar, e assim, vai piorar, e velho, já foi muito grande o número de reclamações dos inscritos, em relação a essa fase, porque teve muita gente já falando que ficou muito difícil, e velho, mano, eu só lamento por você, porque amigo ainda está na terceira fase, cara, eu ainda vou me desvestir muito galera, vocês não tem ideia, então assim pessoal, essa daqui eu até que dei uma aliviada, para a hora de parecer que não, mas as próximas fases vão ser muito piores que atacar sem heróis, sim, isso é possível, então vocês vejam só que o ataque do Dico Barbudo, ele está sendo bem conduzido, os corredores vão direto nas defesas, óbvio, né, que essa é a função deles, né, pelo amor de Deus, Gustavo, não fale merda no meio do vídeo, mas enfim, vocês vejam aí que não vai sobrar nenhuma, embaixo, sobrou alguns magos também, veio, não, sobrou um mago, pra ser mais exato, e aí vai ter que dar conta, velho, e vocês já viram que o fator tempo realmente afeta em muitos ataques, os corredores estão tendo uma grande dificuldade para acabar com as defesas, uma que teve que gastar todos os feitiços para manter eles vivos até o final do ataque, e não basta fazer com que todas as defesas caiam, as construções todas, sem exceção nenhuma, tem que cair mesmo para que o ataque se considere um 100%, e outra, o centro está no meio, está isolado, está sozinho, todas as construções e volta tem que cair para que as tropas destruam o centro, caso contrário, provavelmente o que vai acontecer vai ser um 99% uma estrela, e é o que não falta nessa competição que vocês estão ligados, porque eu já trouxe muito ataque aqui que deu errado por causa disso, e não foi o caso, galera, foi um 100% muito bom do Dico Barbuda, então bora para o próximo ataque, que é o ataque do... Felipe, então vamos lá, o que ele está fazendo, é uma estratégia de um go-wipe, só que é bem, um pouquinho diferente dessa estratégia anterior, porque ele leva a P.E.K.K.A. e também leva corredores, é a diferença que está levando a P.E.K.K.A., né, do castelo Dico Lançar Dragão, mas não que vai fazer muita diferença, porque vem lá o feitiço de veneno, você tacar dois em cima do dragão, e o dragão morre, cara, então não adianta nada ter dragão no castelo Dico, afinal, né, porque, mano, dois feitiços você mata, então está muito fácil, então vamos lá, para o ataque dele, como que vai proceder, o que está acontecendo, Gustavo? Bom, é aquela estratégia que começa bem simples, que vocês estão ligados, coloca a gola e o mago atrás, e agora a diferença é que vem a P.E.K.K.A., a P.E.K.K.A. é muito forte, e aí ele tem uma rainha arqueira, então, tipo, liquidando a rainha arqueira, já vai facilitar e muito o ataque dele, cara, porque a rainha arqueira é um demônio para quem ataca de corredor, só quem ataca de corredor sabe, eu já vi muito ataque de corredor errado por causa de rainha arqueira, e aí embaixo, o que vocês acham que vem, vem os corredores destruindo tudo, e agora, pessoal, eu quero que vocês tenham notado um pouquinho a disposição dos corredores, vocês vão ver que eles vão cada um para um lado da vila destruindo todas as defesas que restam, diferente um pouco do último ataque que o atacante, ele colocou os corredores tudo no lugar só, e eles, digamos que foram indo de uma defesa por outra, só que o perigo dessa estratégia é o seguinte, só as defesas estão um pouquinho mais concentradas, tem um pouquinho mais de força, bombas gigantes, essas coisas acabam com o ataque, mas é assim, se você sabe, se você sabe o que você está fazendo, como foi o caso aí do Felipe, vai dar tudo certo, velho, mano, veja só, o corredor vai destruindo tudo, vai dando as marteladas nas construções, e vai dar o 100%, e galera, uma coisa que eu achei engraçado nessa fase, é assim, teve dois extremos, foi a galera que foi muito mal, que não conseguiu dar nenhuma estrela, duas estrelas direito, e teve a galera que conseguiu dar 6, 7 estrelas, talvez um favoritismo, não sei, a gente vai descobrir com o tempo, vamos ver a próxima fase, porque a próxima, galera, eu vou, mano, eu vou beliscar, vou apertar, fazer tudo, próxima fase eles vão sofrer, então vamos lá para o placar, bom, já notem que não tem mais aquela quantidade imensa de nomes agora, tem uma lista e meia, graças a Deus, então vamos lá, o top 3 a gente tem, primeiro, o Cravo com 7 estrelas, porque ele ganhou bônus, o Luiz com 6 estrelas, porque ele ganhou bônus também, e o Dico Barbudo com 5 estrelas, que, velho, ganhou bônus também, então vamos lá, em quarto, Victor Rocha, quinto Reptile, sexto Veríssimo, sétimo Renan LHP, oito Kesney, nove FLP, dez Vinícius, onze X Jeites, doze Felipe, treze Cardume, quatorze Lorde John, quinze Kikardo, dezesseis LL Hardin, dezessete John, dezoito Bucão, dezenove de Alta P, vinte Vinícius, vinte um Rafael, vinte dois Matheus, vinte três Léo, vinte quatro General, vinte cinco Léo, do vinte seis ao trinta e cinco a gente tem, Elias, Thiago, Serítalo, Vitor, Reixacão, Lord of Clash, Matson e Icaro, Patrick, em trinta e seis o João Vitor, trinta e sete o Lenk, trinta e oito Shin, trinta e nove Natson, em quarento o Levy Best, agora vamos para os eliminados, em quarenta e um o Prodigy, em quarenta e dois Cafu e ML, em quarenta e três o Saulo, em quarenta e quatro o Viciado, em quarenta e cinco o Craze, BR, em quarenta e seis Iago, quarenta e sete Carlos Bruno, e gente, agora a gente vai passar para outra parte da lista, onde a gente está em mais iluminado, quarenta e oito João, quarenta e nove Marcelo Alves, cinquenta Gohan, cinquenta e um Paulo Martins, cinquenta e dois Castiel, cinquenta e três Davi H, cinquenta e quatro RC Stefano, cinquenta e cinco Pinkman, cinquenta e seis Jefim Oliveira, cinquenta e sete Arcante, cinquenta e oito CB, LCS8, Lord Alvaro, RC Alexandre, Lucas Vinícius, João Vitor, Juninho ST, Marcos Vinícius, Marcelo, Bruno Freitas, Profane, Darkness e Souza, em último lugar, com 0%, 0%, 0%, 0%, mano, não atacou, resumindo, né? Então essa aí foi a terceira fase do torneio dos inscritos, galera, quarta fase vai estar bem pior, beleza? Vai estar muito mais complicado. Então, eu espero que vocês tenham gostado, apoia essa área com o seu like e me diga aí também, pra quem você está torcendo. Vou ficando por aqui, falou, eu fui, até o próximo vídeo, fui!